Concurseiro, concurseira, Helen Pereira, do blog QuímicaParaConcursos.com E no vídeo de hoje, como prometido, todo mês, eu venho trazer para você os concursos abertos para técnico em Química, bacharel em Química e licenciado em Química. E se você vai prestar algum concurso que cai em Química e não assinou o meu canal, eu quero te convidar então para você clicar aqui no botão Assinar Canal e clicar no sininho para não perder as notificações dos meus vídeos. Eu tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar na sua aprovação, certo? Não se esquece, ó, Assinar Canal. E vamos lá para os concursos abertos. Primeiro, técnico em Química. A gente tem inscrição até amanhã, então corre. Se você é de Minas, tem o técnico em Química, está precisando trabalhar, aqui tem uma oportunidade para você. Inscrição até dia 1 de maio. Data da prova é dia 3 de junho, a banca é FUMARC, cargo técnico e químico, remuneração em torno de R$ 3.100. Então corre que a inscrição é só até amanhã, dia 1 de maio de 2018. Lá em São Paulo agora. Inscrição também é bem perto, até dia 2 de maio finaliza a inscrição. Data da prova é dia 20 de maio, a banca é a Fundação de Apoio à Universidade Federal de São Paulo, cargo técnico de laboratório, área bioquímica e a remuneração em torno de R$ 2.400. No edital, eles não citam qual é o técnico exato que eles pedem. Mas como eu acredito que a área bioquímica engloba a Química, então talvez eles não vão eliminar o candidato que tenha o técnico em Química. Só mais um adendo, eu tenho uma amiga que mora em São Paulo, a Gabriela Tonini, um beijo, se você está me assistindo, ela tem 16 anos e ela me perguntou se ela poderia prestar. E aí eu fui no edital e vi que tem que ter 18 anos completos. Então se você também está nesse quadro, se você tem menos de 18 anos e quer prestar um concurso, espera um pouquinho, continua me seguindo, mas espera um pouquinho. Quando você tiver 18 anos, comece a prestar concursos para você sentir como que é a pegada dos concursos. Próximo então, não é um concurso, é um processo seletivo, mas como eu abranjo o Brasil todo aqui, então vale a pena eu citar e quem mora lá na região Amazônica e tem o técnico em Química, pode ficar interessado nessa informação. O processo seletivo então é só uma avaliação curricular, não vai ter prova. E as inscrições vão até dia 7 de maio. O cargo é técnico de laboratório de análises físico-químicas e a remuneração é R$ 1.997. Outro concurso para técnico em Química, lá na Universidade Estadual de Feira de Santana. Então as inscrições vão até dia 17 de maio de 2018, data da prova 27 de maio de 2018, a banca Instituto AOCP. Remuneração para 30 horas de trabalho, total em torno de R$ 1.200. Certo? Prefeitura Municipal do Paulista, em Pernambuco, se você mora ali, nessa região. E tem o técnico em Química, as inscrições vão até dia 10 de junho, data da prova 29 de julho. E a banca é o Instituto de Apoio à Universidade de Pernambuco. O cargo é técnico ambiental barra química, remuneração para 30 horas de trabalho, em torno de R$ 2.300. Agora vamos para quem tem o bacharel em Química e vamos ver, então, concursos abertos para quem tem bacharel em Química. Lá em Minas, também, como tem o técnico em Química, também tem para bacharel em Química ou licenciado em Química. Eles abrangeram também para esse cargo químico quem tem a licenciatura em Química. As inscrições vão até dia 1 de maio, então, corre, é até amanhã. Data da prova, dia 3 de junho, banca FUMARC, remuneração em torno de R$ 1.900. Agora, para você que está na região de Santa Catarina, é igual a mim, eu também moro em Santa Catarina, mas, especificamente, na Prefeitura de Gaspar, lá em Gaspar, inscrição até dia 12 de maio, data da prova 27 de maio, a banca IESIS, cargo químico, e a remuneração em torno de R$ 3.300. Uma curiosidade aqui é que conhecimentos específicos é bem extenso, então, eu coloquei em dois slides, e a data da prova está aí, é dia 27 de maio. Mas, se você está se formando agora, na sua graduação, e tem esses conteúdos bem frescos na sua memória, talvez não seja nenhum problema você tentar esse concurso, certo? Outro concurso para bacharel em Química, lá na Prefeitura Municipal do Paulista, em Pernambuco, então, você é de Pernambuco, fica ligado, inscrições até dia 10 de junho, prova dia 29 de julho, banca Instituto de Apoio à Universidade de Pernambuco, cargo químico, remuneração para 30 horas, em torno de R$ 4.700. Eu não encontrei no edital conteúdos de Química, que vão cair nessa prova. Eu só encontrei esses conhecimentos específicos aqui. Outro concurso para bacharel em Química, e também o edital engloba para licenciados em Química também, cargo perito criminal Química, lá em Piauí. As inscrições vão até dia 15 de maio, a data da prova dia 1 de julho, e a banca é núcleo de concursos e promoção de eventos. A remuneração para 44 horas semanais é em torno de R$ 9.600. Outro concurso aberto para quem tem bacharel em Química é lá em Minas, Prefeitura de Monte Alegre. Inscrição até dia 13 de julho, e a data da prova é lá para frente, dia 19 de agosto. Banca Reis e Reis Auditores Associados, o cargo químico, remuneração em torno de R$ 2.300. E, mais uma vez, aqui o conteúdo específico de Química extenso. Eu tive que colocar em dois slides, mas a data da prova é dia 19 de agosto. Então, tem tempo ainda de você estudar esses conteúdos aí. Certo? Agora, vamos ver os concursos que estão abertos para licenciados em Química. Tem bastante. Secretaria de Estado de Educação do Pará. Inscrição até dia 2 de maio, também está bem pertinho. Depois de amanhã, se encerra. Data da prova, dia 3 de junho. A Banca Consulplan, o cargo é professor de Química, remuneração, tem R$ 1.900,00, mais ou menos, né? E mais o auxílio de alimentação, R$ 1.500,00. Vagas, tem bastante vaga, 35 vagas. Conhecimentos específicos, bem extensos, olha. Mas, se você tem esses conteúdos e ensina já há um bom tempo, né? Então, vai ter facilidade para estudar e revisar todos esses conceitos. Agora, outro concurso para licenciado em Química. Inscrição até dia 16 de maio. Data da prova, dia 3 de junho. A banca é a objetiva com cursos lá para a Prefeitura de Campo Belo do Sul, Santa Catarina também. Cargo professor de Química, remuneração, para 10 horas semanais de trabalho, 574,66 centavos. Outro concurso aberto agora lá na região da Amazônia. Inscrições até dia 6 dos 6. Data da prova ainda vai ser definida. A banca vai ser Instituto Acesso e cargo professor de Química nível 3, remuneração, varia conforme as horas de trabalho semanais. Até 40 horas, então, é 4.143,06 centavos. Mais um processo seletivo. Para você que mora em Minas e tem a licenciatura plena, pode se interessar nessa informação. As inscrições vão até dia 24 de maio. A data da prova vai ser dia 10 de junho. Cargo é professor de Educação Básica de Química e a remuneração para 22 horas e 30 minutos semanais de trabalho, em torno de R$ 2.200. Outro concurso para quem tem a licenciatura em Química é em Goiás, Seduc Goiás. As inscrições vão até dia 6 de junho, então tem um tempão ainda. A prova é dia 24 de junho, a banca Quadrics, cargo professor de Química nível 3, remuneração 20 horas, 30 horas e 40 horas. Então, de 20 a 40 horas, aí você vê qual é a que você tem mais interesse. E conhecimentos específicos também tem bastante coisa para estudar, né? E a prova é dia 24 de junho, então é bem para frente a prova, mas não é tanto, né? Porque o conhecimento específico tem bastante coisa. Prefeitura de Taubaté agora, lá em São Paulo. A habilitação pede a licenciatura plena, ou também que você possa ter, então, a graduação na área de Química e complementação pedagógica. Então, as inscrições vão até dia 17 de junho, meu aniversário. Isso aqui é bem para frente. Data da prova é dia 15 de julho, banca Instituto de Excelência, cargo professor 3 de Química, remuneração. Então, eles colocaram no edital por hora, tá? É R$16,36 por hora, mais 40% de uma gratificação que está lá no edital. Bom, é isso, gente. Esse é o último. É a última informação de concurso aberto para a área de Química. Se você quiser baixar esse PDF para você poder acessar o edital e também dar uma olhada direto aqui nos conhecimentos específicos, é só você baixar os meus resumos de Química e logo em seguida eu envio um e-mail com o link para você baixar esse PDF, certo? Então, clica aqui embaixo na descrição que vai ter o link para você baixar os meus resumos. E aí, por e-mail, você vai receber esse PDF, certo? Então, é isso aí. Eu desejo para você que vai prestar algum concurso que está aqui, que eu falei, muito boa sorte. Se você ficou sabendo de um outro concurso que não está aqui, deixa aqui nos comentários para mim, para o pessoal que também está acompanhando ficar sabendo. E me despeço de você. Um grande beijo. Espero que tenha te ajudado. Até mais e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho